salve moçada do youtube que nos fala é o symphony hell trazendo um tutorial bem rápido aqui pra vocês lembro da minha intro mais recente aquela que eu fiz agora essa semana passada tem uns números brancos assim tal se modificando na tela tem os radares tem um sensorzinho e tal vamos aprender a colocar isso nos vídeos através do overlay track vamos usar o programa videopad editor tem a versão free desse programa estou colocando aí na descrição do vídeo e vou colocar também os packs para download são dois packs cada um com giga já verifiquei a validade deles eles estão tudo ok a sopa não ferrou com os links então vamos lá para o tutorial é eu tenho aqui pegar esse vídeo aqui de um chopper lá do modo a fire 3 isso aqui ok você vem aqui nessa cruzinha verde e clica em overlay track na cruzinha verde você pode adicionar texto ou pode adicionar imagem ou vídeo no caso do texto é só você escrever aqui aí tem os botões para centralizar você modificar a posição do seu texto vamos centralizar aqui aí você muda a fonte de acordo como você quiser mas não vamos usar texto nesse tutorial vamos usar o vídeo vamos lá vamos achar o vídeo tá aqui BH BG BH já BH batavírus se adiciona aqui vai em browser procura onde ele está adiciona clica em ok aqui já apareceu bem aqui pretinho e tal você vem aqui nesses dois botãozinhos aqui que você regula as margens você coloca 0 e agora vem aqui em size e regula preenchendo todo o seu vídeo em seguida você vem aqui em chroma key select vem em background deixa em 0 e em foreground você deixa em 75 para não ultrapassar o tamanho do vídeo você pode selecionar aqui ele no finalzinho e arrastar para cá ele fica do tamanho do vídeo do exemplo isso aqui beleza agora a gente espera ele compilar e ver como é que ficou bem isso aí muito interessante para quem gosta daquela edição mais avançada e tal cheio de efeitos esses vídeos aí eles disponibilizados por um canal do youtube eu vou procurar colocar na descrição do vídeo desse canal esse esse cara ele é muito fera em cinema 4d em sony vegas em outros programas aí after effects ele disponibilizou esse pack é nesse par de é nesses dois dois packs tensões de armas tem modelos 3d tem uma infinidade de coisas que é o cara pode usar tanto no sony vegas quanto no after effects eu comentou em gatinha ainda no sony vegas ainda não explorei muito e o que eu já estou explorando já estou usando meus vídeos assim já já coloco em prática e demora um pouquinho para compilar é normal porque o vídeo que adicionei aqui embaixo no é no é no verde track ele também tem vai definição então ele demora um pouquinho para compilar mesmo se fosse um vídeo e uma resolução mais baixa seria mais rápido e olha só esses números brancos aqui e o chroma key select ele retira e deixa transparente esse esse fundo preto e se destaca a cor branca na acção é que é a cor e dos números das letras e tal muito bem quase compilado e vamos ver como ficou e se compilou vamos lá porra dá uma diferença fica muito legal hoje eu não sei pra caramba que fazer isso pois é galera eu espero que tenham gostado do pequeno tutorial quem não está inscrito no meu canal ainda por favor se inscreva ficarei muito grato qualquer dúvida deixe sua mensagem para mim lá no meu dropbox ou então aqui nos comentários que eu responderei com muito prazer muito obrigado e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.